O que está fazendo? A gente vai botar aqui no final. A gente vai botar ali. A gente vai botar ali. A gente faz o transporte. Me pega a proteção de Ronaldo. Me recebe na puta direita. Cruzada. Banalass! NOOO. NOOOOO. Está vivo. Está vivo!! Está vivo! Está vivo!! Ooooooooooo!